Vai que dar Vai que dar Vai que dar Vai que dar E se não dá Não tem nada não E se não dá Não tem nada não Deixa nada pra depois Deixa nada pra depois Deixa nada no rio, no mar Deixa nada no rio, no mar Marola, marulando, marulando, marulando o coração Marola, marulando, marulando, marulando na canção Marola, marulando, marulando, marulando o coração Marola, marulando, marulando, marulando na canção Quase nada Deixa nada pra depois Deixa nada pra depois Deixa nada pra depois Deixa nada no rio, no mar Marola, marulando, marulando, marulando o coração Marola, marulando, marulando o coração Marola, marulando, marulando, marulando na canção Marola, marulando, marulando, marulando o coração Marola, marulando, marulando, marulando na canção Deixa nada, deixa nada pra depois Não vá se enganar, zamba quem pode zambar Mas se não dá, não fique aí parado Correndo pra qualquer lado, é só começar Quase nada Quase nada Lá, 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 Quase nada Quase nada